Curto embaixo, topetes, fazer a barba, limpar os ouvidos, difícil pensar em algo que os barbeiros de rua de Hanoi não sejam capazes de fazer. Na cidade vietnamita em que a cada momento surge um luxuoso salão de beleza, o antigo ofício sobrevive graças à clientela que não dispõe de mais do que uns três reais para gastar com a aparência. Estou nessa profissão há dez anos. É um trabalho livre e relaxante. Sou patrão e empregado ao mesmo tempo. No Vietnã, uma ida ao barbeiro é mais do que a manutenção de um corte de cabelo. Os vietnamitas gostam de limpar as orelhas. O clima no país é muito úmido, então limpar as orelhas é tão comum quanto limpar o nariz. No país comunista, o consumo começa pouco a pouco a se desenvolver. Enquanto os estabelecimentos de luxo lutam para sobreviver, nem todo mundo está disposto a pagar os cerca de 150 reais cobrados em média pelos novos empresários da beleza.